E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui, velho, fazer uma coisa ilimitada, que eu tô no cenário diferente, né gente? Então, ó, já aqui, ó, já dá pra ver o negócio que eu vou fazer, né? E é isso, a minha mãe saiu, eu vou invadir a loja dela, eu vou, todos os brinquedos que estão aqui, eu vou abrir para brincar, isso mesmo, e hoje eu não tô aqui com ninguém, mas vocês sabem, deixa eu subir aqui, se inscreve no canal, e aqui vocês de novo, então, bora lá! E aí gente, começando, eu não sei o que eu vou fazer, eu nunca vi esse pião, então, eu vou começar. E aí gente, eu acho que eu vou pedir ele, ele de aniversário, isso mesmo, de Natal, né? De Natal, né? De Natal aniversário, então aqui, ó, tudo, e é isso, um, dois, três, cinco. Vocês não tá vendo, hein? Chegando aqui, ó, 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 um, dois, três, e... E aí... 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 Eu tive uma ideia, eu vou pegar dois pão, e vou pôr eles rodarem junto, e vou pôr eles dois batalhar! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Tem que ver aqui, né? Gente, o que eu tô fazendo aí? Olha, gente, velho! Olha isso! Ah, não, esse não tá aqui, não. Esse é... Tem só o baile vermelho! Só... Tá... Vermelho, porque tem outros pinhões ali. Gente, aqui, ó, vou apertar os dois no mesmo tempo. Ó, ó, ó! Olha aqui, então, bora, 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 bora! Tem uma tremada aí, hein? Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! O que ganhou? Você viu? O ganhador foi ele. Vocês viram? Ele deu uma batida, e eu vou comprar os dois, né? Eu vou comprar os dois! Que eu vou ficar brincando de guerra. Ah, é... Quante reais? Ah! A gente tá... É, eu tenho esse dinheiro Aí eu vou contar Os dois que eu vou brincar De batalha Então, gente Primeiro brinquedo Apovado Bora guardar aqui, né? E, gente O próximo brinquedo, velho Eu não sei Qual que é o próximo brinquedo? Gente Eu lembrei que tem O polvo 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 Do polvo Tem muita gente que fala Polvo da alegria é polvo Só polvo Baby Tem muita gente que fala Mas esse daqui é o famoso Polvo Do morro Eu sou a avó Polvo do morro Também tem aqui Também tem aqui Também tem vários outros Do tipo Aqui Eu vou ser muito desse daqui Olha aqui Que é Esse daqui assim E esse daqui Ponto Deixa eu ver aqui E, gente O próximo brinquedo Eu não sei Eu acho que eu vou ter que Chama para a produção É Pode ser Olha aqui Olha aí E tem 10 daqui Então No caso eu vou pegar Esse daqui Para mim Porque, né? Já abri Então Vou abrir aqui Olha aqui Um monte de boneco Olha aqui Já está para ver Eu tenho que pegar Um no outro E é isso que a gente vai fazer agora Ah, cansa Desse brinquedo É muito difícil Peda o outro Muito Eu não gostei Porque Cansa É Muito Difícil Peda o outro E o bom Que tem O outro Igual Aqui Igual Não está Bem E continuamos Fechando Gente O que vocês querem Esse daqui Eu gostei Muito Eu gostei Muito Desse daqui Só que De vocês Que é Qual Bate Mil Likes Essa semana E o meu primo Tem um desse Então É Ira Eu já joguei E é Irado Olha isso A bolinha Que de vocês Que é Jogo Com vocês E Algum Amiguinhão Aqui Comenta Embaixo Eu quero Que batal Mil Likes Essa Semana Isso Mesmo A gente Estar No dia Segunda Feira Então É Isso Então Vou te fazer Que eu abo Então Vai Deixando O like Eu vou Abrir Isso daqui Escondido Hoje Ela No último Dia que ela For sair Eu Espero Eu espero Que você Esteja Com Mil Porque Vai ser Papetó Por isso Que ela Vai Hoje Ela foi Para Juiz de Fora Hoje Ela foi Para Juiz de Fora E é Isso Então Valeu Valeu E o carro Tá vindo O carro Tá vindo Agora Eu tenho Guarda Hs Hs Moving Hs 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 forgot AS Hs 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 M Hs Hs Obrigado.